Uma criança de 12 anos morreu eletrocutada em um pesquipague em São José dos Pinhais, agora à tarde. De acordo com as primeiras informações, ele levou um choque porque o anzol enroscou na fiação elétrica. O garoto chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes desta e de outras notícias você acompanha no MassaNews.com.